Pegando um bocadinho da tua experiência, que foi da vossa experiência no público, se de facto o facto de estarem confinados também ajudou muito o relacionamento que tinham com as fontes, isso nomeadamente encontras também em casos práticos em que esta questão se colocava, muitas vezes o contacto aos fontes ter sempre que ser feito à distância. No meu caso particular, os jornalistas se tratam mais da área internacional, se calhar nesse sentido não sentimos tanta diferença como outros jornalistas, que obviamente o trabalho deles requer uma presença constante junto de fontes e para cultivar as fontes. Mas há todo outro problema que é o acesso a fontes de informação, não o cultivo de fontes, mas falar, obter informação, principalmente do governo, da Direção-Geral de Saúde, por exemplo, etc. Que eu acho que se enquadra um bocadinho numa outra discussão que vale a pena ter, de certa forma, que é, a meu ver, uma certa degradação na forma como nós falamos com as fontes ou tentamos obter informação. Acho que não responsabilizamos ou não envolvemos também, não ajudamos a criar uma cultura de relacionamento com as fontes, principalmente estas fontes oficiais, governos, que são necessárias neste tempo porque há muitos jornalistas que são deslocados de áreas e, portanto, não têm essas fontes mais criadas, têm de aceder informação rapidamente. Há aqui, e eu consigo perceber isso porque, como escrevo mais de política nos Estados Unidos, consigo ter facilmente acesso a muita informação. É muito raro eu enviar um mail ou ligar para uma universidade, não ter imediatamente uma resposta, ou um organismo, seja o qual for. Não existe essa cultura em Portugal, parece-me evidente isso, o que prejudica bastante o trabalho dos jornalistas, principalmente dos mais jovens, com menos experiência, para contornar estes problemas e que depois lhes é pedido para imediatamente ter uma informação. Há também, eu acho, uma responsabilidade da nossa parte, que depois se reflete numa situação excepcional como esta da pandemia, mas não deixa de ser um problema que se vem abrumando e que depois tem uma expressão máxima agora neste período excepcional. Há uma responsabilidade porque eu acho que muitas vezes, não é um caso específico de nenhum jornal, não é nenhum jornal particular, mas é mais comum do que devia, acho eu, fazer, não explicar aos leitores, de uma certa forma, porque é que não obtemos uma determinada informação. Por exemplo, se estamos mesmo à procura de uma informação, geralmente matamos o assunto com o contactado por não sei o quê, a fonte, não sei o quê, não quis comentar. Isto não reforça a confiança com os leitores, não é que se calhar os leitores se apercebam disto imediatamente, mas é uma questão da repetição deste tipo de trabalho, que faz também com que estas, nesta situação de pandemia, por exemplo, responsáveis da Direção-Geral de Saúde, etc., possam reagir de uma forma menos solícita, porque não há esta cultura do entendimento do outro lado e nós também não fazemos assim muito para que haja essa cultura em Portugal. Eu não acho que seja uma coisa impossível de acontecer, meia brincar, meia sério, eu acho que já todos nós falámos com as pessoas de imprensa que acham que são os guardiões da palavra de Deus ou assim, portanto isto não é algo que tenha de acontecer. Isto para dizer que não é um problema específico desta época de pandemia, mas obviamente que tudo contribui, toda a degradação, toda a falta de tempo para desenvolver contactos, para trocar experiências numa redação, para crescer como jornalista junto de outros jornalistas, obviamente que é muito evidente neste tempo de pandemia, mas não podemos agora dizer que tem tudo corrido muito bem e que os nossos jornais, tanto em Portugal como nos outros países, são os exemplos máximos de tempo, integração e de trocas de experiências, porque nós sabemos que isso tem vindo a piorar, em certo sentido. Todos sabemos quais são os problemas, sabemos que há muito, que não depende nem das direções, das administrações, nem dos jornalistas, mas esta é a realidade, eu acho que não estamos a fazer um bom serviço se acharmos que aconteceu uma pandemia e todos os problemas que aconteceram agora no jornalismo são únicos e exclusivamente provocados por esta situação excepcional. Diretamente em relação ao contacto com estas fontes, como diz o estudo, eu acho que também há aqui uma questão que entrou um convocado com o que a Luísa estava a dizer, da situação excepcional de estarmos todos aqui em casa e não é à toa também que estes métodos como o Zoom, o Facebook Messenger, ou seja o que for, em termos de vídeo, porque uma das coisas que muita gente, e que eu sinto também, é que é diferente, estás numa redação, mais facilmente podes pegar um telefone e falar com alguém do outro lado, em casa não é a mesma coisa, nem toda a gente tem um plafão, um telemóvel que lhe permita fazer assim os contactos que quiser. Portanto, estas ferramentas também, não sei se será muito por ser uma novidade no mundo jornalístico que temos acesso ao vídeo, mas são ferramentas que já vêm com a nossa internet em casa, portanto nós não precisamos de pagar por elas, mas também aí é uma limitação, obviamente, porque ter de fazer sempre uma transferência do telefone da redação para as chamadas de vídeo em casa é um bocado complicado. Há mesmo, nós temos mesmo problemas maiores e um, se nós não conseguimos, por exemplo, numa redação ter tempo, ter disponibilidade, para começar é preciso estar lá, portanto, como a Luísa disse, isto acho que é terrível para o jornalismo, o teletrabalho, salvo algumas exceções, é quase a negação do jornalismo, a ver esta, se alguém defender que o teletrabalho é bom, mas há aqui também o perigo de poder ser visto como algo que pode ser, como direi, financeiramente positivo, aproveitar o facto de as pessoas não terem de, numa época assim de tantas restrições financeiras, pode ser aproveitado de alguma forma para salientar alguns dos aspectos positivos. Eu acho que não há nenhum aspecto positivo do teletrabalho no jornalismo, acho que estarmos juntos na redação é fundamental, e nessa troca, e não só estar dentro da redação, como muitas vezes acontece em algumas redações, é que estar lá não é suficiente, é preciso ter tempo, disponibilidade para trocar informações, para dar conselhos, para ouvir conselhos, para crescer como jornalistas, e isso é preciso estarmos juntos, e é preciso haver disponibilidade e tempo nas redações para que isso aconteça. Portanto, não é, acho que o problema é um bocadinho maior também, não é só termos de voltar à redação, é termos de perceber que o tempo também é tão essencial como o contacto humano.